O campeonato, vou reproduzir nacionalmente na live pós-jogo do Tá Lá Dentro. Hoje eu vou deixar registrado. Eu vou crescer você aqui, peraí. O campeonato brasileiro acabou, acabou. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Só uma hecatombe, uma inversão dos polos, daquelas de filme de Hollywood, tira o título brasileiro do Palmeiras. O Brasileirão acabou.